Fala galera, e aí, beleza? Estádio Quadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui dessa vez para dar aquela dica esperta para vocês, aquela dica marota, mas antes disso, está passando a mensagem aqui, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a gente a crescer o nosso canal. Qual é a dica? A dica é para você que é papai, você que é papai tricolor e tem aquele filhão que é tricolor também, a dica está aí para vocês. No dia dos pais, no domingão, depois que você comemorar com seu filhão, você vai poder entrar de graça no Museu do Bahia. Então, se você quiser, não foi no Museu do Bahia ainda, está perdendo, quer entrar, domingo é na faixa. O que é que você precisa? Vai você vestido de Bahia, vai ser o filho vestido de Bahia, os dois vestidos de Bahia vão lá e o acesso é de graça. Lembrando, o Museu do Bahia, ele está aberto das 10 até às 17 horas e o último acesso, ele vai acontecer às 16 horas. Então, aproveita aí, tá? Papai, você que quer levar o seu filhão também, ó. Coloca o manto tricolor, você e ele, aproveita e vai lá. Aproveita essa promoção aqui, ó. Promoção do Bahia, Dia dos Pais, é no Museu do Bahia. Aproveite. E aí, se você também quiser, essa semana, no sábado, na sexta e no sábado, a entrada é gratuita para sócios em dia. Se você é sócio em dia, você tem sexta e sábado para entrar. Se não, ó, promoção aqui, Dia dos Pais, é no Museu. Você tem o Tomingão para entrar no museu e ver lá a história do nosso tricolor. Aproveite que, ó, é supimpa, é daqui, é massa. Valeu? Um abraço. Aproveita essa dica aí. Um abraço, a gente se despede aqui. Dicas do Esquadrão. Já fui, papá.